Salve, salve, nação tricolor! Bem-vindos a mais um vídeo com giro de notícias e informações do São Paulo nesta sexta-feira maravilhosa, rapaz, a classificação contra o Palmeiras. Dia líder, rapaziada! Que sensação maravilhosa! Confesso que eu assisti tudo que era possível de programas esportivos nesta sexta-feira para acompanhar esse momento maravilhoso do São Paulo. E agora é conhecer o nosso adversário neste final de semana, que está entre Corinthians e América Mineiro. O que você prefere? O que você gostaria de encarar na próxima fase da Copa do Brasil? Comente aí no vídeo. Pessoal, temos algumas notícias não tão boas, uma notícia triste que surgiu hoje no São Paulo e também tem notícias boas referentes à volta de jogador. Dorival falando em coletiva, falar de uma contratação que o São Paulo fechou na base do jogador com uma multa milionária. E também uma informação referente ao Vieto. São Paulo tentou contratar o Vieto. Não sei como está muito o andamento, mas vamos trazer a notícia aqui para vocês um pouco mais detalhada sobre esse jogador, que é muito bom de bola, hein? Dorival merece um presente. Dorival Júnior, pelo que vem fazendo o São Paulo, merece uma contratação um pouco melhor, de qualidade, para mudar ainda mais a cara desse São Paulo Futebol Clube. Então, peço para você deixar o likezão, se inscrever no canal, que é muito importante para o nosso crescimento pessoal. E lembrando, 190 mil, a camisa do São Paulo, que vou presentear uma pessoa que participa aqui do canal. Vou escolher essa pessoa que está sempre aqui ativo, participando e comentando nos vídeos. Aí, vamos falar também de uma atitude lamentável do Carlos Belmonte, onde ele acabou fazendo nas redes sociais, dando indireta aí para torcedores que criticam a gestão de Júlio Casares, tá? Rapidinho pessoal, recomendar para vocês hoje a Agulcase, a nossa parceira, já mostrei para vocês alguns produtos da marca. Cara, produtos de qualidade, QR Code natal para vocês e nosso cupom, tá? Só falando para vocês rapidinho, olha só, desconto adicional, você vai ganhar com o nosso cupom, mas frete grátis, exatamente isso, tá pessoal? Na compra de duas capinhas de celular, você leva mais duas, total de quatro capinhas. Olha só pessoal, rapidinho aqui, tem a mochila personalizada, tá? Você coloca lá do seu jeito a mochila, você escreve o seu nome se você preferir, tá? Você escolhe do seu jeito. Tem aqui também garrafinha, para você que vai para a academia, no trabalho também, para você, para sempre beber no água. Você também personaliza ali com o seu nome, tá? Você coloca da forma que você quiser, pessoal. E as capinhas aqui, tá? Essas aqui são algumas, você também personaliza da forma que você quiser. Eu tenho algumas aqui do São Paulo. E você escolhe do seu jeito, a numeração que você quer, o nome. Capinhas de qualidade, tem garantia de um ano, tá pessoal? Olha essa minha aqui do Tele Santana, que eu mandei fazer lá, ó. Bem bacana, linda demais. Coisa de qualidade, coisa chique, pessoal. E tem também esse carregador portátil, você personaliza da sua forma que você quiser. Você pode colocar também personagem aqui feminino, você muda o cabelo, coloca boné, coloca cabelo moicano, ruivo. Você deixa da forma que você quiser lá no site, é bem legal. E tem também esse gripezinho, para você colocar no seu celular, pessoal. Então, ó, pega o cupom, Teclas Daniel, você vai ganhar um super desconto, mas frete grátis. E na compra de duas capinhas, você leva quatro. Aproveite esse momento maravilhoso do São Paulo e chega rapidinho na nossa casa, tá, pessoal? Pessoal que compra de longe, do Nordeste e tudo mais, tá chegando rapidinho. E você vai ajudar muito nas trabalhas se você comprar pelo menos uma capinha. Compre uma capinha lá e fale, Teclas, comprei. Que eu quero ver aí você participar aqui do nosso vídeo também, ajudando nossos parceiros, pessoal. E olha só, já foram vendidos mais de 52 mil ingressos para o final de semana. São Paulo e Santos no Morumbi. É, rapaziada, o torcedor antes do jogo contra o Palmeiras já estava comprando ingressos. E vai ferver mais uma vez o Morumbi. Tudo em caminha para ser mais um excelente jogo do São Paulo com esse momento maravilhoso. Domingão vai ser a partida 4 horas da tarde. Pessoal, uma notícia triste que surgiu hoje, tá, aconteceu aí, lamentavelmente, a morte da mãe do nosso lateral direito, o Natan, pessoal. Mais um, né, que perde um familiar, né, uma pessoa próxima. Que Deus conforte a família do Natan, conforte o Natan também nesse momento. Momento bem triste, né, momento difícil para a família. Que Deus possa confortar os corações aí. Deixo uma mensagem bacana para o Natan também, o nosso lateral, que vibrou bastante com a vitória do São Paulo ontem. da classificação. Teve uma hora que a câmera focou. Eu vi um jogador do São Paulo levantando dois jogadores ao mesmo tempo. Eu acho que era o David e o Luciano, não lembro agora. O David e o Caio Paulista, não vou lembrar que eram os jogadores. Daí eu vi o cara levantando os dois ao mesmo tempo. Caraca, quem que é assim maluco, mano? E era o Natan, o Natan lá comemorando, muito feliz. Infelizmente, hoje uma notícia triste para ele e sua família, tá, pessoal? Que Deus conforte aí meus sentimentos. Olha só, e outra notícia chata também é referente ao Gabriel Neves. O Neves fez uma postagem nas redes sociais hoje, até me encaminharam, né? Olha, Texas, olha uma notícia aí do Gabriel Neves. Eu achei que foi até uma brincadeira do jogador, porque na partida ele deu um drible desconcertante em um jogador do Palmeiras, então eu achei que era a brincadeira dele, tá? Tá aqui a postagem que ele fez. Duas costelas fraturadas, mas a classificação é nossa. Ele postou ali numa boa, né? Eu achei que era a brincadeira do Neves, mas infelizmente não é, tá? São Paulo fez exames e foi constatado uma fratura na costela do Uruguai. Isso machucou no jogo de ontem contra o Palmeiras. Nem entendi muito bem, tá? Mas é uma notícia que deixa a gente um pouco chateado, porque mais uma vez estamos perdendo um jogador importante. O São Paulo não dá prazo de recuperação. Ele já está em tratamento no Refis. E conforme especialistas, prazo aí de retorno desse tipo de lesão está mais ou menos entre seis semanas a oito semanas. Sendo assim, o Gabriel Neves vai ficar um tempinho aí fora de campo. E o Arboleda, hein, rapaziada? É, o Arboleda causando nas redes sociais maluco, o Arboleda. Ele não é normal não, rapaziada. Olha só essa postagem dele, que está dando o que falar, né? Olha o que ele comentou. E é verdade mesmo, eu que printei essa imagem aí, ó. Não tô vendo nem um FDP meia boca falar que eu sou porco. Cadê esses que falaram mal de mim faz um mês atrás? Olha o português também do Arboleda. Dá pra entender, né? Ele não é brasileiro, né, mano? Mas é totalmente maluco o Arboleda, né, rapaziada? Tá com moral, classificados aí certamente as entregadas que ele deu contra o Palmeiras pelo brasileiro foram esquecidas. Comente aí o que você acha dessa atitude do Arboleda, falando de porco, chamando os outros de FDP. É maluco o Arboleda, pessoal. Olha só o Luciano. Olha o Luciano, rapaziada, os números do jogador do São Paulo. Em 24 jogos em mata-mata com a cabeça do São Paulo, o atacante soma 24 participações em gols. No total são 16 gols e 8 assistências. Levantamento aí do pessoal do SPFC Estatística. Um número excelente do Luciano e a gente já pode cravar aqui. O Luciano é um cara decisivo, pessoal. Em decisões aí tá muito participativo o Luciano, com os números muito bons. E tá até aí já colocando seu nome na história do São Paulo entre os artilheiros, hein? Tô gostando demais desse momento do Luciano. Tá focado, tá com vontade, né? Defendendo muito as coisas do São Paulo. Não que ele nunca tinha feito isso, mas dessa vez ele tá com uma pegada melhor, né? Foi só o Reinaldo ir embora, né? Você percebe um pouco a diferença? Que o Luciano começou ainda a ficar mais importante no São Paulo. Tô gostando demais dessa postura dele do Luciano no São Paulo, tá, pessoal? Comente o que você tá achando também do jogador. Se inscreva aí, mano. Se você não se inscrever ainda, dá aquela força pra gente. E referente ao Fearesi, uma boa notícia. André Hernan levou a informação que o zagueirão do São Paulo começará sua transição com a preparação física do São Paulo a partir da semana que vem. Uma etapa importante após sua cirurgia. E logo, logo, devemos ver aí o Fearesi de volta aos gramados. E a tendência é que ele volte a treinar com bola junto com os companheiros entre três e quatro semanas. Torcer pro Fearesi fazer uma boa recuperação e volte a ajudar o São Paulo aí o quanto antes. E o Carlos Belmonte, hein, pessoal? O cara pede também pra ser criticado, né? Uma postura lastimável do Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, após a vitória do Tricolor em classificação. Olha o que ele disse nas redes sociais, rapazes, ali na tela. Para os que confiam no trabalho, obrigado. E continuamos juntos. Para os que vivem pra criticar, com o perdão da palavra, dane-se. Olha só a postura, a pegada de um diretor de futebol onde ele trata as pessoas que torcem para o clube que ele acaba ajudando a administrar, né? Ser um diretor de futebol do São Paulo. Uma atitude péssima, horrível. Alguém do São Paulo teria que chegar nele, né? Até o presidente Júlio Casares. Que palavra é essa que você tá soltando para o seu torcedor? Dá uma segurada, parceiro. Isso não é postura que se faça. E outra vez, um monte de São Paulo não foi campeão ainda, parceiro. Esse Aue todo aí que tem que fazer é a torcida. Não é você. Você tem que trabalhar. E a sua postura, cara, é totalmente ridícula. Após uma classificação, ainda mais porque você ficou um tempinho aí sem rede social, né? Sem postar nada. Despera um momento assim que você enxerga que é o momento de você esbanjar rancor, né? Com as pessoas. Mandar deboche. Aí você é bom. Você espera um momento bem importante na vida do São Paulo. Uma classificação contra o seu rival para você aparecer e começar a soltar bobagens. Eu esperava, vendo de você como o diretor de futebol do São Paulo, nosso grande São Paulo Futebol Clube, ter uma postura totalmente diferente. Pós-jogo, você aparecer e rebater a CBF. Falar do lance absurdo que foi anulado o gol do São Paulo, onde talvez esse lance poderia ter tirado a nossa classificação. E você vai ficar quieto, porque o São Paulo classificou. E tem que reclamar também quando você vence, quando você se classifica. O São Paulo foi prejudicado. E a postura omissa do São Paulo em ficar quieto, mesmo sendo prejudicado, mesmo ganhando, é ridícula. Tinha que se impor. Exigir explicações do lance mal anulado do gol do São Paulo. Mas para você é mais fácil, mais cômodo rebater torcedores nas redes sociais. Isso você é especialista. Deixa sua opinião referente a isso. Pessoal, olha só. O São Paulo assinou um novo contrato com o lateral esquerdo. Primeiro contrato profissional do lateral de 17 anos de idade. Marques Riquelme. Exatamente isso aí. O jogador que pertence ao sub-17 do São Paulo. O valor da multa rescisora do garoto é aproximado a cerca de 322 milhões de reais. Olha só, hein? O contrato do lateral tem durabilidade de 3 anos. Multa de 60 milhões de euros. O que dá na cotação atual esse valor de 322 milhões de reais. O Riquelme vem se destacando na base e ele é o titular da função. Informações essas do Eder Traskini do UOL. Rapaziada, olha só. O Vieto, cara. Luciano Vieto. 29 anos de idade. Espanhol. Jogador muito bom de bola. Meio campista. Hoje avaliado em cerca de 2,5 milhões de euros. Se você olhar, é um valor até assim aceitável para o São Paulo fazer um investimento. O que acontece aí? O jogador recebeu proposta de alguns clubes do Brasil. Entre o São Paulo aí estão também Cruzeiro e o Santos. Parece que o Vasco também tentou ali ver uma possibilidade de contratar o jogador, tá? Segundo o César Merlo, do TYC Sports, o jogador não cogita atuar no Brasil e ele quer voltar para a Europa. Onde ele já atuou pelo Fulham, Sport de Portugal, Valência, Atlético de Madrid e também o Vidia Real. Cara, seria um excelente reforço para o São Paulo. O São Paulo cairia como uma luva e para quem assistiu o Mundial passado, esse cara foi um dos melhores no Mundial. Se destacou, fez gol, muito participativo. Ele atuou pelo Al-Rilau. Atualmente, o jogador está livre no mercado e sem nenhum clube, pessoal. E o São Paulo, cara, tentou ali sondar, ver uma possibilidade do jogador pintar no São Paulo. Mas parece que é bem difícil. O jogador quer voltar para a Europa. Tomara que o São Paulo não desista. Tenta fazer algum negócio com o cara ali. Mostra um projeto para o cara. Seduze de alguma forma para o cara vir para o Brasil. Pô, esse cara, rapaziada. Pô, seria maravilhoso pintar no São Paulo. É um cara muito bom de bola, enjoado demais. E certamente seria um presentaço para o Dorival Júnior, que merece um presente depois de tudo que vem fazendo no São Paulo. Você conhece esse jogador? Comente no vídeo seu comentário, que é sempre muito importante, tá, pessoal? E assim, tá, o Dorival ontem em coletiva, ele mais uma vez não exigiu reforços, falando da equipe que ele tem nas mãos ali e tudo mais. E ele não vai ficar reclamando, pedindo contratações. É uma postura interessante, confiança no trabalho dele. Mas o São Paulo não pode ficar ouvindo o treinador falar que está tudo uma beleza, né? A diretoria tem que dar um presente para esse cara, mano. Ele está merecendo. O que o Dorival vem fazendo no São Paulo, cara, vem fazendo um trabalho assim maravilhoso e merece um reforço. Merece um cara de qualidade para mudar o São Paulo, ainda mais, ficar com uma cara ainda melhor e poder sonhar com mais tranquilidade assim, um possível título. E se o São Paulo fizesse uma contratação desse nível, cara, pô, a chance de título do São Paulo seria altíssimas. E aí, Dorival não merece um presentaço? Comente no vídeo, tá, pessoal? Olha só o que ele disse na coletiva referente ao Pablo Maia. Olha só, abre aspas. Perdemos o Pablo e a equipe jogou por esse garoto, que nos entregou coisas fundamentais na recuperação da equipe. Hoje, tínhamos que retribuir a falta de um jogador importante, fecha aspas. E uma outra fala bem legal do Dorival referente ao jogo, abre aspas aí, pessoal. A nossa equipe foi valente em todos os momentos. Não viemos aqui para nos defender. Deixei isso bem claro para os jogadores. Foi uma estratégia usada fundamental para esses dois grandes resultados, fecha aspas. É, e o Dorival falou em coletiva que gosta ali de ver um futebol bonito, não gosta de ser covarde e tudo mais. E gostei, cara. O São Paulo sem nenhum volante de marcação superou ali a dificuldade de enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. E jogou um bolão, fez a virada ali. Isso tem muito ali o dedo do treinador Dorival Júnior. Ele revelou também, pessoal, que o São Paulo estudou ali, né, mais de 100 bolas paradas, mapeadas aí para enfrentar o Palmeiras. Mostrando ali os bastidores, né, de como foi parar esse Palmeiras que é muito fortíssimo. Muito interessante esse foco aí, né, esse estudo para tentar vencer a partida e dar resultado. É fruto, né, fruto de trabalho, estudo. Ele falou que entra às 7 da manhã, sai às 7 da noite trabalhando ali para deixar o São Paulo ainda mais forte e competitivo. Mas uma fala legal do Dorival, olha só, abre aspas. O foco é chegar nas finais das competições. Na minha primeira conversa, estava voltando para finalizar o que comecei em 2017. Voltei para ganhar títulos, fecha aspas, Dorival Júnior. Ele tá confiante demais que vai conseguir um título, meu parceiro. E se conseguir a promessa, ainda tá de pé, rapaziada. Ela parede ali vai ter um quadro bem grande do Dorival Júnior, viu? Tomara, tomara demais que o São Paulo volte a ser campeão aí. E comece a incomodar novamente no cenário nacional. E o São Paulo arrecadou ali, pessoal, com a classificação de ontem, 9 milhões de reais. Se o São Paulo passar dessa fase agora e ir até a final, fica garantido pelo menos 30 milhões com o vice-campeonato. Uma grana muito boa, viu? E o campeão desembolsa cerca de 70 milhões de reais. Já pensou? 70 milhões nos cofres de São Paulo nesse momento bem complicado. Iria ajudar demais. Vou ficando por aqui, Nação Tricolor. E este é o vídeo. Espero que tenham curtido as informações de hoje. Deixa o likezão. Se inscreva no canal. E até a próxima. Valeu!